Se tem uma coisa que me deixa passada é gritar comigo sem eu ter feito nada E aí gente, vamos assistir Barbie essa semana? Quem que vai assistir Barbie aí? Fazer um review de Barbie? Fala galera do canal, eu não vou usar esse fone agora Fala galera do canal, WWE não, já mudou o nome burro, ai essa doeu Fala galera do canal, Ask em geral, aqui é o Zé, estou trazendo para vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw Então sem mais de novo eu vou se deixar o like, 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 se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Acessa os patrocinadores do canal, a Team Celere do Val, link na descrição desse vídeo para você conferir Conteiros de Geek Boxing para crianças e adolescentes Esse fim de semana teve campeonato, mais alunos lutando, já vai lá no Instagram do Val E no canal dele, que em breve ele vai postar trechos aí Dessas lutas, né, os acontecimentos que rolaram O meu charala Gabriel foi para cima do moleque, tiveram que interromper a luta Teve finalização com chutaço no alto Foi louco, né, foi louco Plano seja mesmo do canal, plano de midcard Vocês aí podem participar do grupo do Telegram, ter menções nos podcasts Apenas 2,80 via Pix, o Pix é Skycode, o e-mail, manda um copo no mesmo e-mail Eu estava pensando aqui, por que a gente não troca isso de menções nos podcasts Já que demora pra caramba falar o nome da galera e cada vez vai aumentando o número de pessoas Deixa uma vez no mês menções em podcast E em troca, o benefício que a gente coloca é vocês do grupo do Telegram E terem aí o privilégio, né, de poderem participar do Zezo Responde, né As perguntas serem feitas lá exclusivamente com vocês do grupo do Telegram E aí o resto do canal não E aí poderia ser, acho que fica mais interessante Que aí vocês aparecem no vídeo fazendo as perguntas, né Vou falar o nome de vocês, mas fazendo as perguntas É melhor do que só citar o nome no podcast Comentem o que vocês acham, né Aliás, comentem lá no grupo do Telegram, porque é lá que vocês estão, né Bom, pra resumir, a gente teve o Finn Balor abrindo o show do Raw E aí então ele fez ali uma promo dizendo que o Damian Priest acabou atrapalhando ele Nas últimas semanas, né Quando ele chegou perto de ganhar o título do Seth Rollins E que ele quer resolver aquilo, né E aí, furioso, foi interrompida ali pela Rhea Ripley e pelo Dominique A Rhea falando que, ó, vamos resolver isso Mas vamos resolver no backstage, vamos resolver no privado Não vamos resolver aqui publicamente, né E o Finn Balor insistiu em querer discutir Até que a Rhea Ripley meio que tomou o microfone ali dele, né E aí ele falando ali que era pra ela resolver mesmo, né E saiu vazado de lá É... Gerando aí um pequeno atrito Depois, no backstage, rolou ali uma conversa da Rhea Ripley Com o Damian Priest, né Que falou ali que não é pro Balor ficar gritando com ele Que beleza, ele topa conversar, fazer as pazes e tal, né E no final do vídeo eu falo melhor sobre isso Mas, logo eles foram interrompidos ali pelo Seth Rollins, né O Dominique ali Ia ter um combate com o Seth Rollins naquela noite E o Seth Rollins vem ali entrando com uma porção de fritas e frango frito, né Ou coisa deliciosa isso, hein, cara O colesterol vai lá em cima, mas... Que é bom, é bom, né, cara Frita com um franguinho frito Se tiver aquele molhinho de alho ainda do lado, assim Você passa nele, assim Hum, que delícia, cara É bom de... Mas pega essa batatinha molha também Tem gente que gosta de cheddar Então eu já não curto tanto, não O cheddar no meio Talvez um pouco de bacon Nossa, mas aí... A obesidade vai atingir o mundo Esse tipo de coisa Tinha que ser proibido, né, cara Tinha que ser proibido vender essas coisas, assim Porque isso aí é... É fatal, né Impossível você bater o olho e não querer comer Isso aí é demais, cara Precisamos de uma lei Anti... Junk food Anti... Fast food Tem que começar a ter só Quiosques de salada Comida vegana Filé de peito de frango Que seja grelhado Não pode ser muito frito Senão também já fica insaudável Tilapiazinha também Pode ser, né Ovo cozido Aí sim, meus amigos Batata doce Que mais? Milho Que não seja engatado É... Ervilhas Que mais? Por que eu tô falando isso? Chega, né Vão continuar o show Mas aí o Seth Rollins Basicamente foi ali Debochar deles Que ia ter Aquela noite E aí eles não queriam Deixar o Seth Rollins falar Porque o Seth Rollins É... Tava atrapalhando o Dominique De querer promar O Dominique quis interromper A música dele E ficou aquela discussão, né Na sequência A gente foi ali ter então Um combate Do Drew McIntyre Ao lado do Matt Riddle Enfrentando a Império, né O Giovanni Vint E o Ludwig Kaiser, né É... Basicamente ali Foi pro Drew Mostrar pro Gunter Que está indo atrás dele, né Ganhou ali então Finalizando o Giovanni Vint O Matt Riddle Ainda segurando ali Com o Angoluck O Kaiser E depois da luta O Gunter ainda foi lá Dar um supapo No Giovanni Vint E no Kaiser, né Ficou ali Furioso com os dois Falando que os dois Não souberam representar ele direito Acho que a maior culpa Acabou sobrando pro Giovanni, né Não sei se isso é uma espécie de Início de Mudança de atitude Do Gunter com eles, né Tipo assim Talvez descarte um deles Mas vamos lembrar Que o Giovanni Vint Ele nesse SummerSlam agora Vai completar o que? Vai completar Aliás, no SummerSlam Ou no Vai ser no Clash at the Castle Na verdade Que foi em setembro do ano passado Se o Gunter chegar Com esse grupo Até setembro Será um ano Junto com eles, né Ele tá com o Kaiser Desde o começo Mas Com o Giovanni Vint Foi desde setembro Então Pode acontecer sim De Depois de completar um ano Ou quase isso Ele queria descartar um dos membros Mandar embora o Giovanni Porque o Giovanni Estaria sendo Muito mal E aí trazer alguém no lugar Falam aí De o Drago 9 Ser um novo integrante Da Imperium E falam que esses planos Viriam Vocês vão lembrar Essa notícia Viriam Depois do SummerSlam Ele iria pro roster principal E pegaria ali Então A Imperium Como um grupo dele Aí a gente tem Vários Vários caminhos Pra pensar, né Porque você tem Lá uma storyline Do Broome Breaker Com o Drago 9 Pode ser realmente isso O Broome Breaker Bote o Drago 9 Pra fora da NXT Aí você pode ter O Drago 9 Sim vindo Pra um lugar Do Giovanni Vint Você pode Vim Ver ele vindo Pra ser um quarto membro Você pode ter Os caras Querendo abandonar O Gunter Por exemplo E ter o Drago 9 Como líder E o Gunter Ser jogado de lado Numa storyline Assim Vamos supor O Gunter perde O título ocidental Pro Drew No SummerSlam Aí os caras Ficam Meio que Bolados Com o que Aconteceu ali Com o Gunter Vendo que ele Talvez já não seja O grande general Que eles acreditavam E abandonam ele Pelo Drago 9 Que seria Supostamente superior Ao Gunter E o Gunter Fica sozinho E aí troca de líder Poderia ser uma história Assim também Então Fica de olho Nesses atributos Vamos lembrar também Que ano passado Na época que o Vince Ebucava o Gunter Ele castigava ali O Kaiser Quando o Kaiser Perdia Então Talvez volte com isso Bom Aí a gente Depois na sequência Teve ali os septuários Pra ir lutar com o Dominique Mas o Dominique Ataque ele ali Pelas costas Na entrada E aí Vem ali O Sami Zayn E o Kevin Owens Pra ir ajudar O Seth Rollins Já que o Jacuminde quis fazer ali Meio que um Um complô Contra o Rollins E nisso Fica marcado Pra mais tarde Um combate De tibrios Então Três contra três Aí depois Da sequência O Ricochet Estava presente ali Pra fazer uma promo Falando ali Sobre o Logan Paul E ele falando ali Pro Logan Paul Que não tem problema O Logan Paul Se incomodar com ele Com o que aconteceu No Manila Bank Mas ele deveria ser homem Ao invés de ficar falando Sobre ele Em um podcast Lá falar com ele Frente a frente E aí o Logan Paul Vem e fala Pro Ricochet Que ele sabe Que o Ricochet Tem talento Mas A verdade Que ele O Logan Paul É um cara Muito mais completo Enquanto o Ricochet Não passa de Um talento Amador E aí O Ricochet Dá um belo De um mortal Ali Pra cima Do Logan Paul Os dois Ficam Se encarando E aí Quando o Logan Paul Tentou atacar O Ricochet O Ricochet Desvia dele Ali A lá Matrix E depois Ainda derruba O Logan Paul Ficando Então meio Que esse recado De que O Logan Paul Precisa parar De querer Diminuir O Ricochet Porque O que ele Tá aprendendo Agora O Ricochet Já sabe Há muitos anos Então o amador No fim das contas É o Logan Paul É É legal De ver Esse embate Entre eles Eles já começaram Já isso Desde o Royal Rumble Depois agora No Money in the Bank E Vai ter uma conclusão Acho que nesse Summer Slam É um tipo de adversário Que eu acho Que o Logan Paul Tem condições de vencer Ele já Veio de derrota Por Roman Reigns Depois perdeu Não ganhou o Royal Rumble Não dá pra dizer Que ele perdeu o Royal Rumble Porque só um ganha São 29 derrotados Então Ele não ganhou o Royal Rumble Aí ele perde Para o Santuolis E ele não ganhou O Money in the Bank Então Para ele voltar A ter uma vitória Um ano depois A última foi justamente No Summer Slam Contra o Misa No passado Eu acho que o Ricochet É um adversário Que ele tem condições De vencer E a luta Pode ser bem louca Não sei O que eles podem fazer Ali voando Pra lá e pra cá Tem gente que não gosta Desses combates De saltos Pra cá e pra lá Eu tô bem curioso Que spot Despletem Em frase Entre os dois Mas Vai ser curioso O Ricochet É um dos melhores High Flyers do mundo Embora Eu tava lembrando aqui Cara Em 2017 Tinha um debate Na IWC Era 2017 mesmo Quem era o melhor High Flyer do mundo Ricochet Ou Will Osprey Eu era da tese Will Osprey Hoje meus amigos O Will Osprey Alcançou O número de lutas Cinco estrelas Ou mais Maior da história Passando inclusive O Mizawa E ele tem só 30 anos Então a tendência É que ele dispare Ainda como O lutador Da história Com mais lutas Cinco estrelas Ou seja Eu tinha razão O tempo mostrou Mais uma vez Que eu tinha razão Eu tô cansado De estar certo Eu tô cansado Os anos passam E eu vou vendo O quanto eu sou um gênio E vocês são apenas Amadores Como diria o Logan Paul Mas aí Depois a gente teve Backlink Contra Zoe Stark A Zoe Stark Ganhou com a ajuda Da Trish E é isso Backlink Derrotada Por Zoe Stark Quem diria Backlink Com uma derrota Nas costas A fase da Beck Não tá das melhores Não Mas acho que isso aí É tudo território Sendo criado Pra marcarem logo A revanche Da Beck Contra A nossa querida Trish Pro SummerSlam Parece Que vai ter Rhea Ripley Na tela De novo Pro SummerSlam Estão falando A gente vai saber melhor Nas próximas semanas Então A ideia De ter Back E Trish Envolvidas Com a Rhea Já descarta A ideia De a gente ter Ali Uma Cheia na Benzerron Envolvidas com a Rhea Também poderia ser Não vai dar Vai ser cada uma Com uma E aí A campeã Vai ter Adversária E a rivalidade Mais É Como que eu posso dizer Mais Assim Aliás Menos interessante Porque Beck E Trish Vai ser mais interessante Shane E Ronda Vai ser mais interessante Rhea E Natalya Não vai ser interessante Se eles repetirem Mesmo Mas é isso Eles querem fazer Pro SummerSlam Combates de revanche Inclusive Enfim É um que se encaminha Pra isso A gente vai falar Na sequência Aí a gente depois Teve uma graduação Na Maxine Do Prey Ela ia ser graduada Pelos caras Do Alpha Academy O Otis E o Shade Gable Se o Se o Alpha Academy Ganhar um título Algum dia Eu vou Fazer um vídeo De uma hora Cantando essa Tone e Song Deles Pode Fica Fica Essa aposta Então Mas aí Ela falando Ali no discurso De graduação Que no começo Ela não ia muito Com a cara Do Shade Gable Mas depois Ele provou Que é alguém Realmente muito especial Agradece a ele E aí Agradece ao Otis Também E aí Recebendo ali Suas homenagens De repente Aparecem os Viking Raiders Na rampa E pelas costas A Valhalla Rouba ali Então A jaqueta De graduada Ali Da Max Sendo Pre Ataca Ela E vai Embora Com a jaqueta Nela É isso A rivalidade Então permanece Né Alpha Academy Contra as Viking Raiders Rivalidade Nessas tags E eu vou torcer Para os Viking Raiders Perderem sempre Porque eu enjoei Já desse negócio Eu acho que O inimigo do Alpha Academy Menos idiota Que é dos Viking Raiders Que os Viking Raiders Há quem leve a sério Pelo menos O Alpha Academy Nunca se levou a sério Os Viking Raiders Não Eles realmente Se levam mais a sério Então Por mim Tem que acabar Tem que acabar Viking Raiders Tem que destruir Eu já acreditei Neles demais Chega Né Bom Xena Bezer Depois Ganhou o Daima Facilmente E a Honda Rossi Após a luta Veio para atacar A sua ex-amiga Mais uma vez Elas saíram Para a porradaria Em breve Deve-se confirmar Alguma luta Entre as duas E aquilo Está mais interessante Do que qualquer Desafiante Que a Bria Ripley Vai ter agora Rumo ao Summer Zan Bom A gente depois Também teve ali O Coach Rhodes O cara é muito coach O cara mete Um discurso De que Olha Eu quero seguir Em frente Mas tem uma montanha Na minha frente E essa montanha Se chama Brock Lesnar E todos nós Temos um Brock Lesnar Nas nossas vidas Então nós precisamos Escalar Essas montanhas Para podermos Seguir O nosso objetivo Pelo amor de Deus É muito coach É muito coach E aí O O Ele falou ali Que Ele Desafia o Lesnar Para um combate Desempate Desempate no Summer Zan Porque ele sabe Que vencendo esse combate Ele é o próximo Da fila Já dando a entender Que ele quer O título mundial Por isso Acho que o Seth Rollins Permanece como campeão mundial Depois do Summer Zan Pelo fator Coach Rhodes Eu acho que eles vão fazer Coach Rhodes e o Rollins Depois do Summer Zan Então por isso O Rollins se mantém campeão Até lá Até por isso É Bom Até por Bom A gente já fala Do Seth Rollins Na sequência Mas A gente teve Tomasso Ciamp E Demis Na sequência E surpresa Meus amigos Depois de mais de um ano Do Demis Sem ganhar um combate Por contagem Por nada Só derrota Atrás de derrota O Bronson Reed Veio no meio da luta Atrapalhar O Tomasso Ciamp O Bronson Reed Já tinha feito isso antes Já ajudado O Miz uma vez E ninguém entendeu Por que Depois não seguiu-se isso Foi lá Quando o Bronson Reed Chegou no começo do ano Alguma coisa assim É E aí Dessa vez Ele vem atacar o Tomasso E faz com que O Miz Então tenha sua vitória Derrotando o Tomasso Ciampa Meus amigos É pra glorificar de pé Né Mas eu não sei não Talvez isso seja o começo De uma aliança A Miz e Bronson Reed Mas também sirva Pro Tomasso Ciampa Buscar um aliado Chamado Johnny Gargano O que pode ser bem interessante Né É E aí No evento Aliás Antes do evento principal A gente teve ali O combate feminino Né A Raquel e a Liv Morgan Foram lá assistir A Chelsea Green E a Sonia Deville Enfrentaram a Katana Chance Aqui da Incarter É Sonia Deville E o Chelsea Green Venceram Inclusive no backstreet Foi bem legal Porque a Rhea Ripper Disse ali pra Raquel Parar de puxar briga com elas Aliás com ela Porque senão É Ela Iria Acabar ali com elas Que ela domina A divisão feminina E aí a Chelsea Green Tomou a frente Falei isso aí mesmo E quando a gente Dá o título de tags De vocês A gente vai dominar Tudo aqui E aí a Rhea Ripper Olhou pra ela Tipo Quando foi que eu disse Que vocês estavam juntas Né E aí a Sonia Deville Só puxou a Chelsea Green Mas é isso Não vai ganhar Da Raquel e da Liv Morgan É possível que Essa tag vai surpreender Tanto assim Eu até gostaria De ver essa zebra Mas não vai rolar Né Deixa a Livzinha Que tava lá Na sessão da Barbie Inclusive A Liv é a Barbie Da WWE Bom E aí depois A gente teve O Seth Rollins Ali junto com Kevin Wills e Sam Zay Frentando o Diogman Day Basicamente Ali o timinho Do Diogman Day É Venceu Levou a melhora Ali O Sam Zay Foi finalizado Pelo Finn Balor Com o Demi A Pritch Na verdade Finalizando ele Fazendo o tag Com o Balor Que fez ali Então o seu finalizador Aí os dois se abraçam Diogman Day Unido de novo Dando a entender Que ó Não tem crise Tamo todo mundo unido Tamo mais forte Do que nunca Essa é a ideia Que eles querem passar Na Storyline Pra no fim das contas Não ficar tão óbvia A traição Do Balor ao Priest Ou do Priest ao Balor O Jordan Devlin Tá sumido Não acho que seja à toa Querem que a gente Talvez esqueça Que ele está por trás E pode chegar Em qualquer momento Pra substituir Um dos membros Pelo jeito Vão fazer uma revanche De Finn Balor E Seth Rollins Pro Summers Pro Seth Rollins Talvez seja bom Porque eu não acho Que Seth Rollins Perderá pro Finn Balor Se ele for perder Pra alguém do Diogman Day Será pro Priest Por Cash Mas até isso Tem que ficar de olho Porque tem que ver Se o Bellor não vai atrapalhar O Priest Tem que ver Se o Diogman Day Não vai atrapalhar O Priest Tem que ver Se ele vai fazer Um 7-1 mesmo Tem que ver O que vai acontecer Né Numa dessa Ele faz Cash No meio da luta Pra tentar surpreender E acaba falhando Tem muitas formas De rolar esse destino Do Priest Mr. Money The Bank Né Eu espero que não seja Um desperdício total Que eles fazem Com essa pasta É Mas eu acho que Em todos os cenários Seth Rollins permanece campeão Após o Summer Slam É Por conta desses desafios Repetidos Né É E é isso Comenta aí O que vocês acharam Um abraço Até a próxima E